Oi gente, o encontro com Patrícia Poeta e Manuel Soares parece que não está agradando muito bem, nem só a cúpula da TV Globo como também o público, e parece que o programa já tem dias contados para sair do ar. A primeira experiência vai acontecer em novembro e dezembro durante a Copa do Mundo do Catar, o Mais Você e o Encontro vão ficar em stand-by um pouco para os jogos da Copa do Mundo serem transmitidos naquele horário. Depois, parece que a Globo estuda uma reestruturação do programa e quem sabe até a extinção. Muita gente acredita que não vai fazer falta, já que o programa, apesar dos esforços de Manuel Soares e de Patrícia Poeta, não está agradando muito ao público. Muita gente acha que a mudança entre os horários do Mais Você, que ficava logo depois do Bom Dia Brasil e só depois via o encontro, prejudicou a audiência da Globo. E você, acha que se o encontro sair vai fazer falta, o Mais Você também, sim ou não? O que você mudaria hoje na Globo? Traria de volta a TV Globinho, sim ou não? Curte, comenta, compartilha, toque social, um beijão. Tchau, tchau.